Me esquece, eu te ignoro como a gente sempre fez Vem, que nessa brincadeira vale tudo Vem, rolar, deixa rolar Só nós dois e a madrugada Toda provocante, eu sou venenosa sim Mas é assim que você gosta Já que agora tô solteira Já que agora tô sozinha Talvez, talvez, talvez Já que agora eu tô solteira Querer parar, vem Sei que cê quer, vem Eu vou te mostrar Vem, entra na dança, vem e balança Chega mais perto e se perde na dança Toma, sem cobrança Toma, toma, com carinho, toma E aproveita, mas desapega Que eu já tô no pega, pega Só quero saber de caca Não é chifre É só revezamento, não é chifre Deixa lá de cara Senta aqui, caca, solta a frente Ai, caralho Meio da neblina, ela é dona da porra toda É a parte com a bunda aí Vou tacar meu rabetão Vou tacar meu rabetão Me pega, vai, vai Me bota, vai, vai Me puxa, vai, vai Eu te deixo com tensão Ai, droga Quando dou um jogadão Vou preparar a munição que eu já vou tacar Meu rabetão no chão é padeira Eu sou sagaz Audaciosa e louca Domino a porra toda Pra prender minha chota, amor Não adianta nem chamar a polícia Ei, tu perde a linha Quando a rabada Play Com bundão no chão Ai, trava, trava Senta, senta Com bundão no paredão Ai, bate a saudade Meu ex era foda Não valia nada Passa, me beija, me dá tesão Vai, desce, me dá uma linguadinha Tu vai ver que é bom Abre a firma, vai Abre a firma, vai Vai, vai Elas vêm jogando com as colegas Jogando com as colegas Jogando com as colegas Tu vai me fazer chorar Na hora de um Na hora de um Ai Eu sento, sento, sento Olha como eu faço um movimento Pra se olhar pra você Esse é o meu jeito Safadinha de ser Fando assim É Quebra o de ladinho Que tem de ver Não sei se vou poder sentar Ah, 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 ah Agora o pau vai torar Amor Tu veio de bilhete premiado Tu se sento, sento, vai Sento, sento demais Sento, 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 vai Maluquinha Aceleradinha Beijo as amiguinhas A mãe quer te namorar Naquele pique, pede que eu Sento que eu sento Bate que eu sento Bate que eu sento Bate que eu sento Bate tão melhor que o meu Espelho meu Espelho, espelho meu Espelho meu Pra você Vou jogar pra você Vem, mas não deixe tu ver Tem com chip na minha pússia Tu vai me encontrar Então guarda a voz Tu tá ligado que eu sou Muito safada Apaixonando a sentadada, boys Mandava papo reto Sabe que meu coração é teu Abaixou tinha Cortando pressão Raspando no chão Bota, bota, bota Vou fazer teu colo de gangorra Gangorra Bota, 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 bota Tchau, tchau.